Vanessa, toma atitude por ser pressionada. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Dado Dola Bela é um enjeitado na família Camargo, né? Ninguém gosta, Vanessa está muito incomodada com essa situação, porque inclusive ele não pode ir em reuniões nenhuma, porque onde Zilu estiver ele não pode estar presente, que Zilu não quer, não é? Pois é, e aí existiu aquela conversa de que Marcos Boaz queria pegar a guarda definitiva dos seus filhos. E aí, dizem que Vanessa foi pressionada a fazer aquele elogio todo, a Isis, que ela é uma mãezona, aquela coisa dos filhos, que os meninos gostam muito, mas que tudo aí, esses elogios todos, todos foram pressionados por Marcos para que ela ficasse com os filhos. Você acredita? Deixa aí seu comentário.